Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me denomar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, Te adorar com tudo que eu sou e a Te render glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando lutas virem me interrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, não vale um monte, adorarei a ti e eu, canto glória, aleluia, aleluia, aleluia.